E aí, pai, qual moto você curte mais? Carro, o que você curte mais aí? É o Camaro Já sabe o nome, pai, qual que é essa? E essa moto aqui? Qual que é o nome dela? Bruxa Bruxa, não, XJ6, manja nos funk? Manja Ah, quem mais? Free Fire Free Fire, e essa? E essa, pai, essa é a pura, irmão Essa é o sonho É a Hornet Tomou até banho, pai? Tomei E esse sorriso? Tá faltando alguma coisa na tua vida? Tá faltando alguma coisa na tua vida? É só minha irmã que tá no abrigo especial Meu sobrinho O que ela tem? Ela é microcefalia Só o corpo dela desenvolve e a cabeça fica pequena E não tem ninguém pra cuidar dela? Não, ela tá no abrigo Ela fica numa máquina desse tamanho Repara, se ela sair da máquina Ela morre Aí ela não respira mais Você vai lá vê-la de vez em quando? Vou Onde que ela tá? Ela tá lá na... Lá na penha Na abrigo da penha Colocou a camisa nova aí pra chadrez? Macho? Vamos ali comer, vamos almoçar comigo? Vamos Macho Come frango Come frango? Come Só um pouquinho Só não... Só um pouquinho Pega a coisa Cadê a coisa aqui? Cadê a coisa aqui? Cadê a coisa aqui? O que foi? Antes eu morava na rua antes Fazendo o que na rua? Porque eu não tinha casa Aí meu pai comprou uma casa, meu pai Seu pai trampa? É, meu pai... Aí meu pai era desempregado Ele arrumava o trabalho E agora ele é pedreiro É E como que é essa história aí de funk? Por que que você começou a cantar funk? Antes eu roubava e traficava Aí meu pai pegou e falou Por que você não vira MC? Aí eu fiquei ouvindo as músicas E fui treinando Aí eu fui cantando as músicas Aí teve uma hora que eu aprendi a cantar E quis virar MC E ajudar minha família E comprar uma casa pro meu pai Você tem quantas músicas feitas? Umas seis músicas E fazer mais, pai? É, fazer mais Mais? Fazer um monte Tá mais, rapaz Eu moro de aluguel Mas quando eu virei MC Eu vou comprar uma casa pra mim e pra ele E tem uma casinha, pai? É Tem uma casa Pra mim e pra ele Vai trabalhar, né, meu? Tem que cantar Tem que dizer escola, tá indo? Escola? Eu tô estudando só online Mas tava indo antes Tá Tem que estudar, meu não Aí quando eu vou Vou pra escola, eu vou E aí, pai? Você conhece o menor aqui? Não Você apresenta aí, meu não? Tem escola? MC LK Você é MC o quê? MC Pejuca MC Pejuca E tu, pai? Menor de L Menor? O seu MC o quê? LK Mas LK já não tem MC LK? Eu conheço um lá da minha favela É, LK Também Vamos bolar o teu nome Ou esse nome Vem na cabeça por quê? Desde os oito anos Tô Com esse bolo aqui na minha mente MC LK Você tá desde os oito anos Querendo você cantar a música? Eu acho Você tem quantos? Dez Dez Pega uma cesta buchuda pra ele Tem uma maior Põe essa aqui, ó Tá com foda Põe essa aqui Tira essa aí Tira essa daqui Aí sim, ó E os pipa? Tão empinando? Tô Precisa escovar os dentes Tá difícil ainda Tá só a gaita, pai Magrendo pra caramba Precisa ganhar uma massa, Menor Mas tá bom Bora lá? Acho Mais uma pedrada aí do JC, pai Curtiu? Vamos A batidinha ali Solta o beat aí, DJ Fazer mais ou menos Filma assim pra vencer E se Deus é por nós Quem será contra nós? O fé Diamante da lama Procura da grana Mais um louco revolucionário Mente de empresário Jeito de favelado Quase nada mudou O que mudou É que hoje o sufoco passou É a conta do pretinho Engordou e o mundo algeou Um dia vai chegar o dia Esse dia está prestes a chegar Nunca desista Siga em frente A sua estrela vai brilhar Desabafo de um favelado Eu mesmo não me vendo por reais Quase todos eles são iguais O que eu quero é mais Eu só quero é viver em paz Eu nasci pra vencer E se Deus é por nós Quem será contra nós? O fé E aí pai Fala pra galera quem é você Quantos anos você tá no DJ? Eu sou o Theo Jay Theo Rapaziada Tendo pra já Onze anos Caraca Entendeu? Aí Mexe com o YouTube também Tem o canal No YouTube Fala um pouquinho de uns vlogs Sobre produção Suas paradas assim É vir parar aqui né? Então aí pai Aí ó Como a gente tudo tem um começo Tá galera? Aqui vai ser o nosso estúdio Nosso Podcast Aqui vai ter dois estúdios de funk Trap Sertanejo gospel E a gente vai receber parceiros Tipo o Theo aí Não sei quem não acompanha Põe no YouTube Theo DJ Pai como é que tá? Theo DJ Theo DJ aí Quebrada você é pai? Capão Capão redondo aí Com a Badventista Então é isso Vou passar essa música aí Achei legal pai E os senhoritas aí Vão produzir também? Vão Já falou que ele faz acústico Vambora Mas enquanto isso não dá pra criar um fono Dá Dá Um fono de quebrada E aí Bruno Você ajuda os meninos aí pai Demorou O Bruno sim Vai na hora Bichinho é mal Quer que eu puxo o tema já? Vamos ver aí Tá bom O moleque de quebrada sonha o que pai? O que que ele sonha? Mas aí vai ser pras minas né? Tem que ser uma Isso Pega a visão pai Tipo uma mina de quebrada Pega a visão O moleque de quebrada sonha ter o que? Ah O ornetão O ornetão O Avelar Hoje o sonho aumentou né? Avelar O Rond Rover Isso E agora a questão é Vamos falar do sonho de mulher O que que a mulher da favela quer? Quer ter um namorado da hora? Um namorado fiel? Não quer muito Depende disso Não quer ter uma casa Um carro Minas de quebrada quer um namorado fiel Quer um Fala aí pai Também eu vejo tá ligado a Anitta Essas minas aí Tipo As minas que vem na antiga Como que é a Marcela E tipo Vem com a visão também A vir na mente das minas né mano? É verdade Já sei o bagulho pra nova geração Passar pras minas que elas é capaz de vencer Tá ligado? Que não precisa de homem pra É De homem tá ligado? Também Ela pode vencer não Usando tipo A mente dela tá ligado? Não o corpo dela É verdade Que muitas minas de dia tá se acabando Não lança na balada boy Vale por causa de uma garrafa de risco Que tá se acabando tá ligado? Pode vir uma música É tipo assim ó Ele demandou descer o baldinho Eu falei Pera aí E tipo Como se fosse que ela Ela mandou descer junto Tipo Porque eu gosto da sua companhia Não do seu balde Pegou as ideias? Pegou as ideias? Aqui é o monstro Que caminho é de quebrada só É pai? Oxi Vários bagulho Comigo Vai saber Mano Fala oi mulher O JC fica papo Mano Por que pai? Fala oi Vai casar Comprou aliança Qual que foi a fita aí louca? Ai ai Tô sabendo não Oxi Mano Galera Falei morelo O ninho dele Fica papo O ninho dele fica papo Então galera Acompanha aí Acompanha o nosso canal Acompanha o nosso Instagram Eu postei lá o negócio Compartilha esse vídeo aí Pra quem curte a música FalaERS Fala 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 Obrigado.